Olá, telespectador da TV Campus! Eu trago ótimas notícias para você que quer melhorar o seu currículo e se preparar para o mercado de trabalho. O projeto Línguas no Campus está com inscrições abertas para o curso de inglês até o dia 16 de agosto no portal da UFSM. São cursos de nível iniciante, básico pré-intermediário e também de leitura acadêmica em inglês. Lembrando que esses cursos têm preço bastante acessíveis e são abertos para toda a comunidade. Ainda, alunos com benefício socioeconômico têm direito a bolsas parciais no curso. Se você quiser mais informações, pode encontrar através do fone 3220 8089 ou através do e-mail admlabler.gmail.com. Tá esperando o que? Inscrições até dia 16 de agosto no portal da UFSM. Até a próxima!